O Cannes tem lugar a partir de sábado na costa do Marfim. O adversário é o Botsuana, a partir das 16h, no FNB Stadium, também conhecido por Sousa City. Nas duas partidas anteriores, os Mambas venceram por seis bolas a uma e duas bolas sem resposta, o Jomo Cosmos e Lesoth, respectivamente. Ontem, domingo, a Seleção Nacional trabalhou no ginásio e realizou exames médicos, tendo também recebido a visita do antigo selecionador nacional, Victor Bondarenco. Segundo, escreve o Jornal Notícias, todos os jogadores convocados por Chiquinho Conte já estão em Joanesburgo após a chegada de Jénica Tamo, extremo de Sporting, que atuou sexta-feira passada à frente ao Estoril. O Cannes da costa do Marfim terá a participação de 24 seleções nacionais, divididas em seis grupos de quatro cada. Moçambique está integrado no Grupo B, com o Egito, Gana e Cabo Verde. O jogo de estreia será no domingo, frente aos faraós.